está aqui em ap10 g3 né como se chama vou explicar porque esse nome g3 certo é o que vem de diferente uma pra outra e algumas explicações que eu vou fazer aqui pra vocês pode ser muito útil tá coisas simples mas que pode nos ajudar vocês podem ver ali está todos os parafusos da carabina e 10 com exceção de um parafuso só que tá faltando aí está no bloco certo o regulador ali é o coração do regulador ali junto com o bloco do regulador que está aqui ó esse é o conjunto de regulador de uma pcp artemis suja lá p10 m16 p15 vai ter esse conjunto lógico menos trânsito e esse bichinho aqui eu ligo esse conjunto aqui são 1 2 3 4 5 esse aí é o que compõe um regulador artemis tá os atiradores profissionais é os demais atiradores aí sabe muito bem do que se tratam beleza e os que estão aprendendo entrando na categoria vão ficando por dentro dia a dia ali são alguns olhinhos que eu vou substituir a carabina a carabina zero na caixa uma g3 mas eu já vou fazer algumas substituções de origens não revolver todos porque não é necessário esse secundário aqui do regulador isso aqui que faz a regulagem certo ó tá perfeito já o de baixo não tava que eu só faço mais pressão é normal e ele vai daqui em cima desse pistãozinho eu vou estar aqui tá o resto da carabina na p10 aí ó toda destrinchada como se chama toda desmiuçada né ela está toda toda desmontada eu agora que vou pôr uma explicação aqui para vocês show eu não é muitas vezes a gente muitas clientes me pergunta é algumas pessoas seguidores do canal lá no instagram para que serve justamente polir o martelo como vocês podem ver eu fiz um trabalho aqui nele não ficou cem por cento porque eu tô sem a ferramenta cem por cento ali por ele quando ele vem de fábrica ele não vem cem por cento acabado ele vem com rebarba nesse a parte ela vai correr assim ó tem rebarba em toda borda essa rebarba olha ele polido ele vai correr melhor dentro desse bloco essa rebarba aqui dentro que fica nem todas as p10 eu já peguei p10 aqui uma última dentro desse dessa série que come esse bloco vai comendo aqui dentro vai arranhando esse bloco aqui dentro essa luva vamos dizer assim vai arranhando você pode olhar você tira o seu você já viu um arranhão que tem aqui dentro na hora que seu ferrolho sai leve puxa você sente pesar e às vezes no final dá aquele peso tem muitos dedos chegam aqui que não chega nem a arrumar o que é que você faz você tem que comer aqui dentro você tem que polir aqui dentro para poder o seu martelo já aconteceu isso com as m16 já acontece muito é polir para poder o martelo trabalhar bom ó ele aqui tá lisinho eu vi um talento dele aqui na politriz mas não consegui tirar todas as fissuras cem por cento mas isso aqui não vai criar arranhos aqui dentro não mas o certo é você combinar e deixar ele perfeito bem acabadinho ele vai correr melhor até o óleo que você usar aqui dentro não é para usar óleo nem graça aqui vai trabalhar seco mas tem uma espécie de modificação que tem como fazer ele vai correr bonitinho aqui dentro ó e tem essa folga aqui ó justamente com as arranhões ele vai arranhar aqui dentro certo vai dando desgaste dando desgaste e a peça aqui não como mas aqui como porque alumina aí finda dando B.O. que eu já peguei carabina aqui que não consegue armar porque essa fissura come a barreira do bloco aqui e não tem como trabalhar beleza isso é muito bom a mesma coisa acontece muito com o bloco do ferrolho essa bilazinha aqui ó que tem aqui ó é para impedir de ele fazer isso no disparo ó só que ele aperta muito e acaba marcando aqui ó ó tá vendo o ferrulho acaba marcando aqui é útil sim você deixa um pouquinho leve e aliviar tem que ficar até o peso ele aliviar ó ó ó tá muito pesado só aliviar ó aqui já ficou demais tá vendo ó não vou nem ter nada ó ó aí você dá um disparo e você vem aqui ó é aí ó ficou um pouquinho ó ó ó ó ó ó ak da lubrificando na bilazinha perto ó ó já ficou bom peso já natural Eu ir polir ele também Se ele tiver alguma rebarbazinha Não agredir o bloco dentro Muitas vezes Seria esse parafuso aqui Esse aqui Esse major aqui Trabalha aqui dentro Ele tem que ficar 100% apertado Porque quando ele folga Ele vai sair naquela cabeça para fora E a cabeça vai crescendo aqui dentro Aí começa a comer aqui Principalmente na M22 Acontece isso muito em P10 também Começa a comer esse encaixe Porque isso dos fabricantes Era para ter bolado essa cabeça Ela tipo um Rotativo, ela era para rodar essa cabeça Em vez de ela sair roçando Ela sair rodando Vamos supor Eu estou empurrando no meu dedo Ela era para ir rodando Tipo rodando a cabeça Rodando a cabeça Em vez de ela ir travada Isso que faz comer Ou que nem as cometa Que não tem essa cabeça aqui não É um pino É um pino fixo, liso Que não tem como comer o bloco aqui dentro Aí acontece muito isso de Esses parafusos folgarem dentro E dar desgaste no bloco Mesmo se ele folgar Ele fica dando desgaste Com o tempo Eu vou colocar ele aqui Tem algum problema em lubrificar o ferrúrio? Não O certo é que você põe uma graxa nele dentro Sabendo colocar ele aqui Bem bacana Para ele ficar sempre lubrificado Que não vai alterar em nada não Para não ficar contato O ferro com o pé O olho é bom Mas ele escorrega A função desse parafuso Aqui dentro Deixa eu ver se a câmera vai pegar É justamente No aluno dispara O ferrúrio nem correr para frente Nem para trás E nem levantar Na verdade Esse parafuso É para não deixar ele correr para trás Porque ele não levantar É aquela bilinha Do aperto Ela é quem faz Não deixar ele levantar E também é o conjunto Eles trabalham no conjunto Aí essa cabeça Esse parafuso começa a folgar Aí ele começa a sair para fora Ele começa a sair para fora Aí esse bicho Aí ele começa a O primeiro sinal Se seu ferrúrio aqui Não está abaixando até embaixo Só está até assim Significa que ele já está saindo Ele já está saindo aqui Olha como é que fica Ele tem que ficar até embaixo Não encostando na coronha 100% Entendeu? Ele também não tem nem problema Ele está abaixo Se ele começar a ficar só dessa altura Você puxa Arrmou Fechou Já ficou dessa altura Ele está falgado dentro Pode olhar que ele já está começando Comer o bloco dentro Isso é uma dica muito boa A gente sabendo que as carabinas artemis Quando vem de fábrica Para você conseguir um bom VO nela Você tem que fazer umas costumizações Colocar implementos nela E Ah Oliveira Eu não quero colocar pré-câmera E já topei Na hora que eu aumento a reguladora Pelo contrário Faz é baixar o VO Que eu boto para 140 bar Não aumenta o VO Que é para aumentar Muitas vezes Muitas vezes não É a realidade Se você aumentar um regulador Para 140 bar Se você não tiver uma estrutura Para ele trabalhar Ele não vai te dar Não vai te oferecer nada de bom não Ele vai te dar prejuízo Um cliente hoje Entrou em contato comigo Que tem uma M25 Ele falou que quando o cilindro está cheio Ela dá o VO bem baixinho Parece que está fraco Quando o cilindro dela vai baixando Aí a carabina começa a dar Começa a dar velocidade Começa a dar pressão Ou seja A reguladora dele deve estar acima de 40 150 bar Com o cilindro muito cheio É muita pressão em cima do regulador O martelo não tem força de abrir Não, não, não vai abrir não Esse martelo aqui Vai bater em cima desse piloto E vai liberar o ar Só que por trás desse piloto Vai ter uma mola e uma ruma de ar E prensando para frente Esse martelo aqui tem que ter força Para fazer esse movimento Tá E se a reguladora tiver com muita pressão Ele não vai ter força não A mola não vai dar força suficiente Para abrir não Aí você tem que apelar com a pré-câmera Não é o caso da P10 Nem é que a P10 não vai ser de disparadora redondicionada Mas outras carabinas N16, P15, P35 Coloca uma espalhadora redondicionada Uma pré-câmerazinha Uma bola do martelo aliviada Aí sim Mas a P10 como é que eu faço, Oliveira? Eu opino com vocês aliviar a disparadora dela Tem que saber aliviar o piloto aqui Tá Bora, bota lá Já aconteceu isso com o cliente lá De Irauna no sertão E se eu tivesse feito Eu ia lembrar quem é ele Por nome assim Eu vou lembrar dele no momento Eu tive que aliviar a mola no martelo verde Para poder dar pressão Para poder dar pressão E Ricardo quem deu essa dica Ricardo Diogo alivia A mola do martelo alivia Não lembro se foi do estilo de rosca Aí sim A carabina começou a dar até quase 270 A original Ou foi 268 Não lembro Mas ela dava até mais 270 Se eu não me engano Tá Aí A mola dela De fábrica Parece que veio maior do que padrão Quando eu aumentava a reguladora Para 130 bar Meu filho O martelo não abria não Abria Dava 240 Quando eu baixava a reguladora para 120 Ela aumentava para 150 Era um negócio que inculca a ramento Aí eu perdi Deu um diagnóstico Eu vi que a mola dele Que veio de fábrica Veio muito dura e pesada Fui aliviando a mola Fui aliviando Pronto Alivia a quantidade certa Porque a função da mola É só para segurar esse piloto Ó Ele vai aqui dentro É só para segurar Dar uma pressãozinha Porque quem vai segurar mesmo É o A O A quem vai dar pressão Mas essa mola A função é segurar ela aqui dentro Eu acho que não tem necessidade dela Muito dura Porque ela vai pesar Ela vai pesar Você dá uma aliviadazinha nela Se você não quiser Claro Se você quiser opinar Pelas customizações Isso aqui é uma boa dica Eu vou aumentar Um bom VOzinho para vocês Eu acho que uns 5, 6 metros por segundo Deve aumentar bem Ou até mais Beleza? É uma dica também muito boa Oliveira, qual é o padrão de regulagem? Eu gosto muito das 130 bar 125 De 120 a 130 bar Eu gosto muito dessa configuração 140 bar Rapaz É muita pressão Da resultado Tem que dar, né? Porque está com 140 bar Mas eu acho que é mais ponto negativo Do que positivo Certo? Ela é a original Vai gastar muito ar Vai exigir muito martelo Vai dar velocidade Eu acredito que vai, claro, né? Vai exigir mais o martelo da mola Enfim Essa pedaça aqui Deu um cliente testado aprovado Rio Grande do Sul Caso que é Rio Grande do Sul Não sei se é Toledo O nome da cidade dele Eu não lembro agora De cabeça Ele fechou essa pedaça comigo Pediu pra mim fazer a manutenção Estou fazendo aqui Vou colocar justamente Um 120 Ele quer um VOzinho 260 Talvez eu deixe uns 125 bar Na reguladora aí Dá pra atingir esse VO aí Vou dar uma aliviadinha na disparadora Certo? Vou botar uns 125 a 130 bar Vou colocar no Reg Test aqui E vou arrochar aqui Fazer uma limpeza nesse cano Que é muito essencial Um cliente meu disse Oliveira Quando o meu cano tá sujo Ele na grupa é melhor do que ele limpa Mas é fato Vou explicar pra vocês Vocês sabem qual era a lógica da coisa? Toda vez que vocês trocassem de chumbo Vocês limpassem o arraamento Agora limpar de verdade Oliveira, eu posso passar uma escova de lá Então depende Passa uma vez Um WD40 Um óleo que passa a limpar Depois na bucha de Tecnil Limpa, limpa Passa WD40 Passa a bucha Passa W até sair limpo Saiu limpo Vamos secar Papel higiênico Papel toalha Uma toalhazinha que tem Que é tipo um papel Limpo 100% Óleo Pronto Quando você faz essa limpeza Seu cano tá 100% As raias todas abertas Como se diz O chumbo entra Ele vai fazer o caminho dele Ele vai fazer o caminho dele Ter aquelas raias Esses canos padrões Lembrando que as artemias Elas não tem padrão não Lembra não Você pega 10 canos desses Todos os 10 É um resultado diferente Significa que ele não tem padrão Aí conforme o chumbo vai trabalhando Parece que vai tipo alimentando a sua raia Vai fazendo a sua raia É mais ou menos isso que eu capitei Na minha mente De repente a minha cabeça que tá doida Eu tô pensando em besteira Certo? Aí na hora que coloca outro chumbo Já vai dar uma diferença Vai agrupar mais com aquele chumbo Faça o teste Limpe o cano Faça a limpeza 100% E bota aquele chumbo Pra se adaptar aquele cano Ó Papada Mas o cano tem que ser bom Se o cano também não prestar Tem chumbo em um quilador A verdade é essa Meus guerreiros Espero que esses vídeos não ficam muito longos Lembrando que chegou o chumbo a peixe Chegou o slug Temos o supressor P10 R8 Sumatra M16 As P35 Aí falta a gente com as P15 Os supressores Magazines Já não mudam de novo Articulados Enfim Chegando pré-câmera P15 A P35 Chega nessa semana A P35 Essa semana já chega Que foi enviado pra Recife É isso aí Vamos por Vou dar continuidade aqui Vou terminar aqui o vídeo Qualquer coisa Duvida que vocês tiverem Vocês me chamam Tá bom? Esse foi o videozinho Dessa tarde aí Pra não Passar a bater E eu acho que algumas dicas aí Se vocês tiverem Fazer alguma crítica aí Pode fazer Pode ficar à vontade Nós estamos aqui Pra aprender um com o outro De repente a crítica Que vocês fez Quando eu fico Constitutiva É melhor ter mais Do que a minha opinião aqui Tchau, obrigado E fica com Deus E tem um Boa noite Tchau, tchau Tchau, tchau